Atenção, senhores passageiros da aviação Itapemirim com destino a Brasília. Viagem das 22 horas. Queiram comparecer para embarque na plataforma 2. Boa viagem. Atenção, senhores passageiros da aviação Itapemirim com destino a Brasília. Viagem das 22 horas. Queiram comparecer para embarque na plataforma 2. Boa viagem. Você vai ver a Mariazinha lá. Arranja um emprego lá em Brasília e manda buscar você. Claro, meu velho. Cuide-se a saúde. Por favor. Por favor. Olha, dona Lu, se a gente não se encontrar mais, foi uma coisa muito bonita ter conhecido em você, dona Lúcia Maria de Souza. Eu tenho 44 anos, meu velho. Eu sempre te lembrei e eu orgulho de você, meu velho. E aí, meu velho. E aí, meu velho. E aí, meu velho. E aí, meu velho.